Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Tony Melo hoje visita-nos para mais uma crónica aqui nos Dois Dedos de Conversa Bom dia, Tony. Qual o tema para hoje? Bom dia, caros amigos. Hoje vou fugir ao habitual. Nas outras situações falava em assuntos políticos sociais hoje resolvi derivar e resolvi derivar porque nos primeiros tempos de clausura forçada tenho lido muito e deparei um dia destes com um velho almanac português onde se falava para os remédios para todo o mal. Ora bem. Ora bem. Portanto, o tema da conversa hoje é a banha da cobra. E antigamente nos tempos nos tempos dos romanos havia um provérbio que dizia contra malo mortis não este medicamento inortis. Ou seja, só a morte não tem remédio. Será a tradução linear e mais rápida do assunto. Antigamente, quando a medicina não era praticamente nada, as mesinhas e as místicas populares é que mandavam em tudo. E o físico, o boticário, o médico, era o alvo da brigeiríssima alícia dos chamados rifoneiros do pozo ou do povo, ou seja, os pregoeiros do antigamente. E eu cito aqui um aforismo como este. Pés quentes, cabeça fria, coberta e boa orina, merda para a medicina. Mas há mais. O mal que não tem cura é a velhice e a loucura. Como há, por exemplo, quando os doentes bradam, os físicos ganham, além de que quando o doente diz ai, o médico diz dai. Enfim, eram ditados, ditos populares que, com alguma sapiência popular, não deixavam de ter o significado lógico. Mas, o auditório da Rádio Alvora com certeza se lembrará da célebre vendedora da banha da cobra que enxabeava as nossas feiras do antigamente. Lembra-se-lhe, portanto, que havia um senhor com o microfone que falava, falava e dizia que não é isto, não é isto, não é aquilo. E ia fazendo a sua linha, linha, de tal forma que as pessoas rodeavam-no e vendiam. E eu, para fazer lembrar os nossos ouvintes, também gostaria daqui falar, por exemplo, no pó da adicínia, que era um pó que não tinha ópio nem morfina, porque antigamente havia muitos medicamentos que eram feitos à base de ópio e morfina. Mas havia também um célebre xarope que era o histogenol na alina que curava desde a tuberculose ao cancro, à anemia, às flores brancas, ao linfatismo, ao raquitismo, às cronofilosos, crescimento irregular, etc, etc. Eram medicamentos milagreiros que o povo na sua santa inocência ignorante alinhava. Pois, eu vou terminar esta nossa conversa de boa disposição com a leitura da parte final da chamada banha da cobra. E então, e pronto, eu volto outra vez a lembrar que os vendores de banha da cobra nas antigas feiras e vós lembrais-vos de certeza absoluta, terminava deste género. Já corri todo este Portugal da ponta a ponta, já curei muita gentinha, olha-me para este montão de cartões a agradecer. E hoje estou aqui para curar muitas mais. Para o romático para a artrita ou para a gota há muitas ervas boas. Olhem só, o meimêndro, o estramónio, a erva do diabo, a zilberdeiro, o sabogueiro, o segureiro, o tumilho, a erva mora, conhecida para os títulos como a erva noiva, a selidónio, a erva das verrugas, o freixo, a berdana ou o pegamaço, as ortigas, etc, etc. Aqui este não tem das melhores do que quer dizer. Tem a cura. Nem calculo a quantidade de ervas para que não passe de meio quartilho. Basta tomar a folha de manhã e outra ao deitar. É remédio santo. Os doentes rápido arrebitam, voltam à lida e iam dizer assim, o raio do homem tinha toda a razão. Tenham calma que chega para todas. Em Espanha deixei lá eu umas poucas de cargas em cidade de Rodrigo. Segurei-lhe, Robles de Vicoos, aliado de Vilarino, Navas Frias, Salamanca. Vamos, vamos lá, minha gente. Um para este senhor, outro para aquele. Outro para a senhora do Lincinho. Mais um para o cabalheiro do Chateau Castanho. E nesta real de boas peladas o nosso vendedor de banho da cobra se ia acertando. Hoje haverá outros vendedores de banho da cobra. Mas uma banho de cobra com sentido muito, muito direcionado para políticas que deixam muito a desejar. Bom dia, meus caros amigos e até à próxima. Fizeste-me mesmo lembrar os antigos vendedores de banho da cobra nos antigos mercados e feiras de Portimão. Um grande abraço, amigo. Até à próxima. Muito obrigado. Bom dia. Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Alvor FM